Um grupo de estudantes aqui de Florianópolis encontrou uma maneira de levar carinho e força aos atingidos pela chuva e pelas cheias no Rio Grande do Sul. Nesta semana, esses estudantes do Colégio Adventista escreveram mensagens de apoio para o povo gaúcho. A repórter Sofia Gonzalez esteve por lá e preparou uma reportagem falando desta ação. Vamos assistir? Primeiro por São Leopoldo e agora por Canoas, uma carreta com capacidade de oferecer 1.500 refeições e lavar 400 quilos de roupa por dia, vem prestando apoio às pessoas que estão trabalhando e também as que foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Além disso, a Agência Humanitária Adventista oferece espaço para os desabrigados. Também junto a isso, a Adra está desenvolvendo um trabalho com quatro abrigos, está gerindo esses quatro abrigos, com aproximadamente mil pessoas cada uma, ali fornecendo alimentação, segurança e o conforto que elas precisam. Agora, a instituição trabalha para arrecadar recursos financeiros via PIX e enviar para as famílias que perderam tudo por meio de um cartão. Vai ser feito um cadastro, vai ser enviado para a Adra Brasil, eles fazem uma avaliação por prioridades. Outra organização que também trabalha no auxílio aos gaúchos é a Ação Solidária Adventista, que recebe todo tipo de doação e, por meio de parcerias, oferece a logística necessária para que toda essa ajuda chegue até quem precisa. Mas a campanha é geral para a comunidade e aquilo que as pessoas trazem para nós, nós procuramos o mais rápido possível enviar para o Rio Grande do Sul, porque as demandas são imensas. Agora, pensando em ajuda a longo prazo, criaram a campanha Adote uma Família, onde quem está aqui em Santa Catarina pode entrar em contato direto com quem está no Rio Grande do Sul. Até o momento, já são 1.500 famílias cadastradas e 232 adotadas. Além dos donativos de roupas, alimentos e dinheiro, uma outra ideia para trazer conforto surgiu entre os mais pequenos. De criança para criança, escrever cartinhas e enviar brinquedos escolhidos por eles. A gente vê como as crianças são sinceras e elas compram literalmente essa causa. Elas acabam tendo muita facilidade de se colocarem no lugar das outras crianças. Então, assim, é uma mobilização. Elas estão realmente incentivando as outras também, não só doarem, e se empenhando mesmo em escreverem cartinhas com o coração. Cerca de 400 crianças dos anos iniciais participam da ação. Até o momento, 80 cartinhas já foram enviadas. E apesar da pouca idade, eles estão por dentro do que acontece. O Rio Grande do Sul está sendo muito alagado e está precisando de muitas forças. O que você escreveu? Bom, eu escrevi que elas podem morar e que elas são crianças muito legais. Que amor, gente! A inocência, a pureza dessas crianças é muito lindo de ver. Na sua tela agora tem um QR Code com todas as informações para você, se quiser, contribuir. Lembrando que amanhã tem uma live solidária no canal Adventistas no YouTube, a partir das 6 horas da tarde. Tchau, tchau! Tchau, tchau!